Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar, a quem querer Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito Sou eu sozinha e esse nó no peito Já desfeito em lágrimas que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender a ser só É agir e ouvir o coração responder Eu preciso aprender a só ser Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito Sou eu sozinha e esse nó no peito Já desfeito em lágrimas que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender a ser só É agir e ouvir o coração responder Eu preciso aprender a só ser Boa noite Bem-vindos, bem-vindas E eu quis abrir com essa canção Que eu dedico de todo o coração a Déa Déa Nunes, uma querida piauiense baiana Que cuida espontaneamente De um lugar amorosamente chamado de Baú da Leila Poxa, ela põe coisas ali do arco da véia E ela me pediu essa canção Aí quando eu abri esse livro maravilhoso Que é uma organização do Carlos Renó Ele é o Renó, está perto de mim hoje, a Bessa Que é esse escritor, letrista, paulistano Ele pegou pra esse livro das músicas do Gil Um trecho que é tão da gente hoje Hoje, desses nossos dias E olha, isso aí é uma canção de 99, hein? E o Gil comenta sobre ela dizendo assim Eu preciso aprender a ser só Naquele tempo, que era 99, né? Os sentidos estavam muito nisso No estar sozinho e vivendo Vivendo a afetividade desse momento solitário Ou seja, tendo que pensar na solidão A conviver com ela Ao mesmo tempo havia um resgate do prazer Dessa solidão Como um grande refúgio Igual a um grande casulo Onde você é você É o que a gente está vivendo hoje Impressionante, né? Porque são como são as canções do Gil mesmo Eternas, né? São sempre falando dos sentimentos da gente Que na verdade A hora estão de um jeito, a hora estão de outro Mas enfim, são sentimentos do humano, né? E enfim, ele é o aniversariante do mês E eu se puder faço uma live inteira Só com as coisas dele Porque se puder, ótimo É só escolher Mas tem o meu Deus, né? E um beijo no seu coração Muito grata a você sempre Pelo tanto que você faz Pela minha música, né? E agora eu sigo com o pedido Do Lindolfo e da Zélia Também dois anjos da guarda Mais dois anjos meus Tem muita proteção aí de cima, né? E aqui na tela eles vêm aqui me ajudar Essa casa tá linda Porque eles passam por aqui Uma Fátima Guedes Não tenho medo de nada Não tenho medo de nada Porque vivo minha vida Saboreio lentamente Saboreio lentamente Cada hora, cada dia Nas coisas que tão somente Fazem a minha alegria Eu te dou um forte abraço Eu canto, eu digo um agrado Tudo pra ver teu sorriso O teu sorriso é sagrado E às vezes apenas isto é luz Que dissipa a treva A gente leva da vida Amor A vida que a gente leva A gente leva da vida Amor A vida que a gente leva Não tenho medo de nada Não tenho medo de nada Não tenho medo de nada Porque vivo minha vida Como quem sobe uma taça De preciosa bebida Saboreio lentamente Cada hora, cada dia Nas coisas que tão somente Fazem a minha alegria Eu te dou um forte abraço Eu canto, eu digo um agrado Tudo pra ver teu sorriso O teu sorriso é sagrado E às vezes apenas isto é luz Que dissipa a treva A gente leva da vida amor A vida que a gente leva A gente leva da vida amor A vida que a gente leva Amor Beijo lindo, beijo Zélia Hoje estou cheia de pedidos Às vezes eu consigo Dar conta deles Hoje eu acho que eu dei conta De quase metade das canções Que eu vou cantar E isso é uma alegria Mas foi uma semana Muito puxada Uma semana muito puxada Eu não sei se a gente Vai ficando mais cansada Mas seja como for Eu estou na luta E acho que vocês também E vai tudo dar certo Ellen me pediu essa Bem-vinda não sei de onde Adoro isso Não sei como a... Opa! Bem-vinda não sei de onde Não sei como apareceu Se foi dos ventos do norte Ou da maré que cresceu Toquei o seu lindo rosto E logo me apaixonei Amei com bastante gosto Tomei o posto de rei E é como se eu tivesse Toda a força de uma príncia A me rodear E é como se eu tivesse Toda a força de uma príncia A me rodear O meu amor foi tão grande Que eu nem pude atinar Toda maré, todo vento Como o vento torna a voltar Assim se foi, meu amor Deixando como lembrança A parra de sua saia Jogada da areia branca E é como se eu tivesse Toda a força de uma príncia Pra não chorar É como se eu tivesse Toda a força de uma príncia Pra não chorar É como se eu tivesse Toda a força de uma príncia A me rodear E é como se eu tivesse Toda a força de uma príncia Pra não chorar Já vão Mestre Ah, como eu gosto disso Nosso Gonzaguinha sempre tá no top, top, top dos pedidos São coisas dessa vida tão cigana Caminhos como as linhas dessa mão Vontade de chegar E olhou chegando E vem essa cigarra no meu peito Já querendo ir cantar Diga lá no outro lugar Diga lá meu coração Na alegria de rever essa menina E abraçá-la Diga lá no meu coração Conte as histórias das pessoas Nas estradas Nas estradas Dessa vida Jogue esta saudade estrangulada Fale Sem você não há mais nada Olhe bem nos olhos da morena E veja lá no meu coração A luz Daquele sol de primavera Durma com a criança no seu corpo Sinta o cheiro forte do teu sol Passe a mão nos seus cabelos negros Diga um verso bem bonito E de novo vá embora Diga lá meu coração Que ela está dentro Bem meu peito E bem guardada E que é preciso Mais que nunca Prosseguir Espere por mim Morena Espere que eu chego já O amor por você Morena Faz a saudade me apressar Espere por mim Espere que eu chego já O amor por você Morena Faz a saudade me apressar Lindo isso né E eu gravei no reencontro Tem tempo Ainda nos anos 90 eu acho Ou no começo dos 2000 E as coisas da tecnologia Tem um momento que o Gonzaguinho Ele próprio Que claro gravou isso Essa canção é dele Entra ele cantando comigo Ah me lembro quando eu ouvi Essa possibilidade Foi um aguaceiro danado Dentro do estúdio Esse foi Guto Graçamelo Produtor desse disco Agora eu faço Atendo a um outro pedido De uma canção Que eu gravei Em homenagem a ela Dela Nossa querida Amada Dolores Durango Que se foi tão cedo Imagina Imagina Grafez o que fez Com tão pouco tempo de vida né Essa é Essa é um clássico né Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo Quero o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ter cura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Mas como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei molhar Toda a ternura Que eu quero te dar Quero a alegria de um barco voltando Quero ternuras de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Dolores Dolores, Dolores, Dolores E agora eu repito uma canção Da semana passada E dedico esse momento aos meus pais Meu pai que botava a Elisete para tocar em casa E nossa divina Elisete Estamos aí comemorando o centenário dela Eu cantei essa canção e vou cantar outra Essa primeira de Haroldo Barbosa e Luiz Reis E a segunda de Paulo Valdez e Otávio de Moraes Otávio de Moraes O Paulo Valdez é neto dela Posso estar dizendo besteira Mas eu acho que é isso mesmo Eu já disse que era filho Mas eu acho que é neto E essa é uma bela Momentos são iguais àqueles em que eu te amei Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei Eu escrevi na fria areia O nome parava O mar chegou Tudo apagou Palavras levam o mar Meu coração Palavras levam Palavras levam o mar Poxa, por que eu parei? É porque eu não posso cantar com erro, né? Erro de português aqui O mar chegou, tudo apagou Palavras levam o mar O mar leva a palavra Isso, é Teu coração Praia distante Em meu perdido olhar Teu coração Meu, teu coração Ah, mais inconstante Que a incerteza do mar Teu castelo de carinhos Eu nem pude terminar Momentos meus Que foram teus Agora é recordar Vou começar Momentos são iguais àqueles em que eu te amei Olhei Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei Eu escrevi Eu escrevi Afriarei O nome para amar O mar chegou Tudo apagou Palavras levam o mar Teu coração Teu coração Praia distante Em meu perdido olhar Teu coração Tão inconstante Que a incerteza do mar Teu castelo de carinhos Eu nem pude terminar Momentos meus Que foram teus Agora é recordar Quem a meu lado esses passos Caminhou Esse beijo em meu rosto Quem beijou A mão que afaga a minha mão Este sorriso que não vejo De onde vem Quem foi que me voltou Vem de outro tempo Bem longe Que esqueci A ternura que nunca Mereci Quem foste Tô presença e pranto Eu nunca fui amada Tanto Estás aqui Momento antigo Estás comigo Se não te importa Ser lembrado Ei, ei, oh Se não te importa Ser amado Amor Amigo Fica ao meu lado Sempre 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 Amor Ai, como eu gosto disso E como da outra vez A gente sai de um universo Tão Momentos Lá de trás, mega presença Isso aqui deve ser, puxa, eu ouvi Isso eu era uma criança, uma adolescente E a gente vem pra cá Pra Herbert Viana Eu canto novamente essa canção Me pediram muito pra cantar Tudo fala de amor Meu coração Sem direção Voando Só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri Que hoje eu descobri No teu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Muito além Do tempo de um vendaval Nos desejos Num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas Vou dar um sinal Se eu não te amasse tanto assim Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão E vivesse na escuridão E vivesse na escuridão Onde de mim É tão bonito isso, né? Ah, como é bonito! Ivete gravou lindamente Recentemente Ou já faz muito tempo Já não tenho mais noção de tempo Também não importa E essa também Essa canção Do nosso querido próximo Do Johnny Alf E é uma canção Que eu gravei Dentro de uma coletânea Para ele E alguém pediu Estou aqui Atendendo Então a esse pedido É uma canção Também muito antiga É... Vamos ver se eu acerto Eu vou botar os óculos aqui Porque tem uma letrinha Miúda aqui De cifra Se a juventude Se a juventude Que essa brisa canta Ficasse aqui comigo Mais um pouco Eu poderia esquecer A dor De ser tão só Pra ser um sonho Daí então Quem sabe Alguém chegasse Buscando um sonho Em forma de desejo Felicidade então Pra nós Seria E depois que a tarde Nos trouxesse a lua O amor chegasse Eu não existiria E a madrugada Calentaria A nossa paz Fica Pobrisa fica Pois talvez Quem sabe O inesperado Faça uma surpresa E traga alguém Que queira te escutar E junto a mim Queira ficar E junto a mim Queira ficar Daí então Quem sabe Alguém chegasse Buscando um sonho Em forma de desejo Felicidade Então pra nós Seria E depois que a tarde Nos trouxesse a lua O amor chegasse Eu não resistiria Que a madrugada Acalentaria A nossa paz Fica Pobrisa fica Pois talvez Quem sabe O inesperado Faça uma surpresa E traga alguém Que queira te escutar E junto a mim Queira ficar E junto a mim Queira ficar Johnny Alf Eu e a brisa Poxa É Já 8h31 Caramba Como passa rápido Eu vou pular então Algumas canções aqui Sim Pra dar tempo Ah eu vou logo fazer Uma que arrebenta O coração mesmo Mas se der Volto pras outras Ele faz Ele fez 87 anos E eu dediquei Essa música dele Pra ele Ela que vai de novo Pra Laís Que chora Eu vi Essa maravilha O meu amor Estou sozinho É assim como um jardim Sem flor Só queria poder ir Dizer a ela Como é triste Se sentir saudade É que eu gosto Tanto dela Que é capaz dela Gostar de mim Acontece que eu estou Mais longe dela Que da estrela A reluzir Na tarde Estrela Eu lhe diria Desce a terra O amor existe O amor é a poesia Só e a poesia Só espera ver Nascer a primavera Para não Morrer Não há Amor sozinho É juntinho Que ele fica bom Eu queria dar-lhe Todo o meu carinho E orelha Eu queria ter Felicidade É que o meu amor É tanto É um encanto Que não tem mais fim E nem tanto Ela nem sabe Que isso existe E é tão triste Se sentir saudade Amor Eu lhe direi Amor Que eu tanto Procurei Ai Quem me dera Eu pudesse ser A tua Primavera E depois Morrer E depois Morrer O meu amor Caramba, que musicão Agora eu faço Uma canção Desse novo trabalho Com o grupo Seixo com Casca O Seixo com Casca Eu falei um pouquinho Deles Na semana passada É um grupo paulistano Da pesada São seis músicos Mas tem Colaboradores Viram sete Viram oito E é o Bruno Monteiro No piano Diogo Maia No clarinete No clarão Só craque Nicolai no violino Iliev Putiguara Menezes Na guitarra Maurício Biasi No baixo A Nath Callens Na percussão sinfônica E no vibrafone E tem o Adonias Júnior Que é o engenheiro de som Que é um sétima Sétima Casca O Diogo Carvalho Que faz Fez também vários arranjos E esse trabalho A gente gravou Em 2011 Mas daqui que a gente se reunir Se priorizasse isso Como trabalho Para lançar mesmo Só mesmo a chegada Da Azul Music Deu força Assim Bora pra rua Vamos pra rua E aí agora Me convidou Me convidou Fez a curadoria Pra esse show E eu fui pro violão Abusadamente Eu não tenho violão Pra tocar Pro João Mas eu fiz tudo O que eu podia Errei pra caramba Eu me lembro Que fiquei louca Porque os dois Cascas estavam lá O Bruno e mais um Eu acho que tinha mais um E aí Eles ouviram Então essa introdução Que é Originalmente Do arranjo Do João Gilberto Que é Eu acho que é Sinfonia número um Pra piano E orquestra De Tchaikovsky E o João Gilberto fez Pegou pra introdução Da canção Essa canção Que ele gravou E aí os Cascas Que são ali Da música erudita Quando viram Pá E a gente se encontrou Então tá aí O Tchaikovsky Abrindo essa canção De Haroldo Barbosa E Janete Almeida Vocês vão reconhecer Nesse primeiro BG da noite Ó os BGs aí BG da noite Ops Vamos lá. Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora Por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba Democrata é música barata Sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém sabe Vivi dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a dame Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém sabe Vivi dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a dame No carnaval que vem também concorro Meu bloco de morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso ou menos Só fala veneno, meu Deus que horror O samba é brasileiro, democrata O samba é brasileiro, uma batata É que tem valor No carnaval que vem também concorro Meu bloco de morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso ou menos Só fala veneno, meu Deus que horror O samba é brasileiro, democrata O samba é brasileiro, uma batata Mistura de raça, mistura de raça Mistura de cor Madame diz que o samba democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém sabe Vivi dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a dame Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém sabe Vivi dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a dame Ah, esses são os cascas Temos tempo? Poxa, quinze minutos Opa Olha que coisa Eu não chamei, mas ela veio Que maravilha Seria a outra depois Não vai agora A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Mata o mundo Mata o mundo Fere a terra Mata o mundo Fere a terra Mata o mundo A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino Louva a morte Mata o mundo Mata o mundo Mata o mundo Mata o mundo Viola em noite No arado No sertão É como espada Esperança De vingança O mesmo pé que dança o samba Se preciso vai à luta Caboeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la Se levanta E grita Eu vou Mão, violão, canção, espada E viola enluvarada Pelo campo e cidade Porta, bandeira Caboeira Desfilando Vão cantando Liberdade Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la Se levanta Se levanta E grita Eu vou Odeio Mão, violão, canção, espada E violão, canção, espada E violão, enluvarada Pelo campo e cidade Pelo campo e cidade Porta, bandeira Capoeira Capoeira Desfilando Desfilando Vão cantando Sempre, sempre Liberdade 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 Para Nova Iorque Com Marcos Já tínhamos ido Mas vamos Não podemos ir agora Como a gente não pode fazer nada agora Tem que ficar mesmo Aproveito agora Então, pra falar disso Sigamos Deixa eu olhar um pouco de vocês aqui Com o óculos Eu consigo Ai, Valéria Gláucia Bernadete Eugênia Regina Ale Rodrigues Ai, meu Deus Tanto nome Dulce, Maria Solange Todos Todos vocês Ana Oliveira Sigamos Se a gente pode ficar em casa Fiquemos É um privilégio Da gente Poder estar aqui Poder estar aí Vocês sentados Vendo as músicas Ouvindo as músicas Pela televisão Nos seus celulares Enquanto Tanta gente está na rua Se arriscando Salvando vidas Trazendo o nosso alimento Para a nossa casa Abastecendo Os supermercados As padarias As mercearias As vendas As tabernas Os bares Mas não está na hora De ir para a rua Ainda Tem gente No mundo Dizendo o que é certo Aqui no nosso país Não estão dizendo O que é certo De fato O que é prudente O que é correto O que é humano De bom senso E o que é mais do que tudo Científico É científico É a ciência Que está nos dizendo Fiquemos em casa Se saímos Prejudicamos Muita gente Podemos nos contaminar Podemos contaminar O nosso próximo Que está aqui Meus pais Que estão aqui embaixo As pessoas todas Então não tem Baixo Leblon Não tem baixo Gávea Não tem baixo nada Tem consciência E eu não estou julgando Cada um faça o que queira Mas puxa vida Está na cara Que não está na hora De sair Então O meu amor A minha gratidão A todos que estão Cuidando das pessoas Para que nós Possamos ficar em casa E por essas pessoas A gente fica Com muito respeito A vida humana De fato E quem está saindo E quem está indo trabalhar Cuidado Atenção Se cuidem E A gente vai acabar Eu queria Eu queria Ontem Eu tenho visto Muitas lives Eu passo assim Durante o dia Eu vou lá Olha Prestigio meus colegas E é tão bom Eu tenho Tenho conhecido Tanta música Sabe Eu tenho Ontem por exemplo Chegou uma dada hora Aqui eu acho que na tarde Eu vi que o Seu Jorge Estava fazendo uma live Com João Vicente Eu tenho paixão Pelo Seu Jorge Pelo Jorge E E a música que ele canta Que ele Que eu vou botar pra vocês Porque eu não consegui aprender É uma canção que ele fez Em 2000 Há 20 anos Atrás Ele e Gabriel Moura Que é outro Craque Parceiro do Jorge Parceiro do Pretinho Tem um trabalho autoral Maravilhoso E Eu deixo vocês Com essa canção Me despeço de vocês E a gente vai estar junto No sábado que vem Com toda certeza Não sei se pelo Insta Se pelo YouTube A gente vai avisando Vocês Muito agradecida Muito grata A Marisa A Ellen A Patrícia A Dadá A Alegria A Zélia O Lindofo A todos vocês Que estão aqui Que a gente está sempre se encontrando Eu estou cada vez De fato Mais à vontade No meu estúdio E eu acho que Tomara eu tenha feito E faça sempre As escolhas acertadas De canções Para vocês Ficarem felizes E desfrutarem Depois poderem ouvir Porque isso também fica aí Que é uma bênção Fica aí gravado Para a gente poder ouvir Eu perco os comentários de vocês É uma pena Mas escrevam lá Em outro canto aí Que eu possa Conversar com vocês Tenho recebido Muitos e-mails Através do show Arroba Leila Pinheiro Que é a minha central de trabalho Recebi o livro Da 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 Infante Ai Jesus Eu não vou me lembrar O primeiro nome Mas enfim Recebi o nome Com o livro dela Com um livrinho de orações Poxa Eu recebo E a gente recebe muito carinho Por isso também Eu estou aqui Devolvendo para vocês Um pouco do tanto Que eu recebo De vocês Então eu vou Deixá-los E Sábado que vem A gente se encontra E vamos ouvir Brasis Do seu Jorge E do Gabriel Moura Anúncios 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 Tem um Brasil Que é próspero Outro não muda Um Brasil Que investe Outro que suga Um de sunga Outro de gravata Tem um que faz amor E tem um outro Que mata Brasil do ouro Brasil Da prata Brasil do balacoche Da mulata Tem um Brasil Tem um Brasil Que é lindo Outro que fede O Brasil que dá É igualzinho Ao que pede 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 Saúde Saúde Trabalho Dinheiro Pede Pelas crianças Do país Interno Tem um Brasil Tem um Brasil É verde É verde É verde É verde É índio Peladão É mameluco É cafuso É confusão É negro É branco É licei É verde É índio Peladão É mameluco É cafuso É confusão Ó Pindorama Eu quero o seu Porto seguro Suas palmeiras Suas feiras Seu café Suas riquezas Pra as cachoeiras Quero ver o seu povo De cabeça em pé Ó Pindorama Quero o seu Porto seguro Suas palmeiras Suas feiras Seu café Suas riquezas Pra as cachoeiras Quero ver o seu povo De cabeça em pé Tem um Brasil Que é próspero Outro não muda Um Brasil que veste Outro que suga Um de sunga Outro de gravata Tem um que faz amor E tem um outro que mata Brasil do ouro Brasil da prata Brasil do balacochê Da mulata É um Brasil que é lindo Outro que pede O Brasil que dá É igualzinho ao que pede 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 paz, saúde, trabalho e dinheiro Pede pelas crianças Do país inteiro Tem um Brasil que soca Outro que apanha Outro que apanha Um Brasil que saca Outro que chuta Pede e ganha Sobe e desce Ué, luta, bate bola Porém não vai à escola Brasil de cobre Brasil de lata É negro, é branco, é nissei É verde, é índio, é peladão É mamiluco, é cafuso É confusão É negro, é branco, é nissei É verde, é índio, é peladão É mamiluco, é cafuso É confusão Ó Pindorão, eu quero o seu Porto seguro Suas palmeiras, suas feiras Seu café Suas riquezas, frescas, joeiras Quero ver o seu povo De cabeça em pé Ó Pindorão, eu quero o seu Porto seguro Suas palmeiras, suas feiras Seu café Suas riquezas, frescas, joeiras Quero ver o seu povo De cabeça em pé Eu quero ver o seu povo De cabeça em pé Eu quero ver o seu povo Ó Pindorão, eu quero o seu povo De cabeça em pé Seu Jorge e Gabriel Nossos Brasis Grande beijo E até sábado que vem Muita paz Tchau, queridos Queridos